Uma palma, uma palma, uma palma, uma palma. Temos uma pequenina lembrança e forma de agradecimento pela vossa disponibilidade. Temos também a Maria querida e a Rita do Novo Império. Obrigada. A seguir, temos uma escola na casa, temos sócios da Mangueira, que estão representados pela Adriana, pela Campina, pela Verónica e pela Karina. Salva-te-pau. Em seguida, temos também a escola de samba Rainha, com os seus destaques, Beatriz e Rita. Obrigada. Olhem, queridas. E em seguida, temos uma escola que é Unidos da Vila Régia, que estão representados pela Débora, pela Daniela e pela Joana. E já, já, de seguida, temos Mato Grosso, Maria Bia, Marta e Joana. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, de seguida, temos uma escola que acho que vai fazer muito barulho, porque para além de estar representada em destaques e como rainha, acho que também está na nossa bateria. E aí, onde deitou os morenos. Sim, nós também convidámos alguns elementos que pudessem vir na bateria e os morenos aceitaram o desafio. Foi uma das escolas que aceitou, porque cá estão. Dos morenos, temos, e antes de apresentar os destaques, quero que uma salva de palmas para a Marcia. E a Marcia, por uma questão de saúde, não vou participar, porque ela também destaca o programa das medidas de debate. Marcia, obrigado pela tua presença e uma salva de palmas. E então temos a Ana Marcia, a Beatriz Pelares e a Daniela Santos. Marcia, a Beatriz Pelares e a Daniela Santos. E temos, entretanto, da mais uma escola, temos a Tribal, que está representada pela Daniela. A Beatriz Pelares e a Daniela Santos. Uma grande salva de palmas para todos os nossos destaques. E vamos continuar com o nosso espectáculo. Vamos pedir, então, aos destaques para poderem, então, retirarem-se, para dar, então, lugar, agora sim, às rainhas.